Ele mira, ele mira Vem vindo, vem vindo Não teve 1, 2, vem 1, 2 Vou dar a check em Tá de cara, menos 70 eu acho 3, 3, 3 3 aqui 3, mais 2, mais 2, mais 2 Mais 1, mais 1, mais 1 Mais 1 Ah, era todo mundo aqui, como assim? Tanta na Caralho Porrada da porra Eu tenho res, galera, pode jogar sem medo Aí, se eu ande Não pra morrer